Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, quanto eu teria se eu tivesse investido 10 mil reais na Petrobras? Esse vídeo a gente já fez aqui com Bradesco, Banco Inter e vocês gostam muito de saber com a Taesa e nós vamos falar disso e vamos te ensinar como é que você sabe o quanto você teria investido 10 mil reais aí se você tivesse investido na Petrobras. Mas antes de mais nada, vamos falar um pouquinho da empresa. Petrobras a gente sabe que é uma empresa de capital aberto, mas também tem decisões, tem dedo, entre aspas, do governo federal. A gente vê que tem muitas notícias que rodam, o cenário sempre tem notícias diariamente, então precisa acompanhar. Mas é uma empresa que mesmo na queda que teve a Ibovespa em 2021, continuou, conseguiu superar, conseguiu se manter em alta. A gente vê também, com essa guerra Rússia e Ucrânia, o aumento do petróleo no mundo todo, o aumento do petróleo Brands, que é referência para nós, o aumento do combustível, que, ah, caramba, de quem que é a culpa do aumento do combustível? Se você quiser, a gente faz um outro vídeo falando sobre isso. Mas a grande questão é que a Petrobras tem sido bem vista para a questão aí de pagamento de dividendos para 2022. Veio com um resultado recorde praticamente, veio com muito lucro a empresa. E os bons dividendos fazem os investidores gostarem da Petrobras e tem investidores que não gostam porque tem o dedo do Estado. Então, dá o seu like, meu amor, porque ajuda a gente, dá uma força, dá um like, a gente traz aqui um tema bacana para você e fortalece o nosso canal. Certo, meu menino? Certo. Então já, pum, clica aí no like. Aliás, falando em notícias, a gente vai trazer aqui, olha o que a gente vê nessa notícia da CNN aí na tela. Ações da Petrobras caem mais de 4% após o governo anunciar troca na presidência. Então, as ações da Petrobras tiveram uma bela queda, tiveram uma queda aí na terça-feira, dia 24, como a gente falou, a demissão aí do presidente e agora com outro presidente para assumir a empresa. E no último ano, o que a gente vê? Coloca esse gráfico para mim, por favor, aí na tela, o que a gente vê também? Que no último ano a empresa se recuperou da queda causada pela pandemia, tá, gente? Por isso, quando a gente analisa as ações da Petrobras, é possível que a gente note um aumento de quase 18% nesse período. E como eu falei, é importante a gente saber o quê? O resultado da empresa. Como é que veio os resultados do lucro, dívida, enfim. Vamos colocar essa notícia, olha só, sobre a Petrobras. Petrobras 2022 teve um resultado de um lucro de 45 bilhões no primeiro trimestre de 2022, uma alta de 3.409,6% no lucro líquido em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Ou seja, aumentou muito a porcentagem de lucro líquido em relação ao ano anterior, em relação a anos anteriores. A gente sabe, né, Catoche, que teve momentos aí que a Petrobras teve dívidas, muitas dívidas e agora ela vem aí e vai, está mostrando pelos números e está se recuperando. Lembrando que a gente sempre fala, olhar o cenário e olhar as notícias. Agora, vamos falar um pouquinho, antes de mais nada, os indicadores também fundamentalistas da empresa. Coloca na tela, meu menino de ouro. PL da empresa é de 3,65%, PVP está em 2,32%, ROIC de 63,77%, ROIC de 44,29%. Nos últimos 12 meses, a empresa pagou um dividendo de 17,01%. E volta pra mim, agora a gente vai na prática, quanto você teria? Quanto será, Catochinho, que a pessoa teria se ela tivesse investido 10 mil reais na Petrobras? Quanto será? Quanto será? Não sei, vamos fazer isso na prática. A gente vai usar dois sites, o Ocean's 14 e o meu dividendo, os meus dividendos, está aqui embaixo, tá Catochinho? Deixa aqui embaixo, é gratuito. Primeiro, vamos entrar aqui no Ocean's 14. O que a gente vai colocar aqui? A ação, buscar Petrobras. Buscamos aqui a Petrobras. E vamos colocar aqui, pessoal, em cotações. Nós vamos imprimir uma cotação aqui, uma tabela que é de 10 anos. Então, a gente clica aqui em 10 anos, pra gente saber quanto custava essa ação há 10 anos atrás. Vamos fazer aqui, download das cotações. E vai abrir aqui uma tabelinha no computador. E agora, a gente vai ter que ir pra 10 anos atrás, na data de 10 anos atrás. Vamos ver aqui o valor de cotação nominal. Quanto daria pra você comprar com 10 mil reais? Porque o valor da ação mudou. Então, vamos colocar aqui, na data. E hoje é que dia, menininho? Hoje é dia 25 de maio. Então, nós vamos lá pra 25 de maio, de 10 anos atrás, né? De 2012. Já achei aqui a data, que é 25 de maio de 2012, 10 anos atrás. O valor que era, que custava a ação, era 18 reais e 64 centavos. Grava aí esse valor. E agora sim, nós vamos abrir o site Meus Dividendos. A gente sabe que naquela época custava 18 reais e 64 centavos. Vamos lá pro outro site. Quando você descer a tela, olha só o que a gente vê. Já tô aqui com ela aberta. O que que a gente vê aqui? Nova ordem, tá? Você vai clicar aqui, nova ordem. Vai te pedir o ativo. Nós vamos colocar Petrobras. Aqui a gente tá fazendo com Petri 4, tá gente? Então, a gente coloca aqui Petri 4. A data, a gente vai colocar a data lá de trás. Então, 25 do 5 de 2012. Porque a gente quer saber com 10 anos o quanto, né? O quanto você teria se tivesse investido 10 mil reais. O preço unitário era 18 reais e 64 centavos. Agora, nós queremos saber a quantidade de ações que a gente teria no preço de 18 e 64. O que que nós vamos fazer? 10 mil, que é o valor que a gente teria, dividido pelo valor unitário. Que é 18 reais e 64. Catochinho, minha calculadora, quanto deu? Vamos por 536 aproximadamente de ações, tá gente? Arredondando aqui. E você vai colocar em salvar. Nossa ordem foi ao sucesso. Sucessinho aqui verde aparece. E nós vamos voltar pra essa tela aqui da frente. Agora que nós salvamos com sucesso, você aguarda e espera ver se vai aparecer. Se não aparecer, meu amor, você atualiza que vai aparecer no seu computador. Então, atualizando o que nós vemos aqui. Se você tivesse investido 10 mil reais na Petrobras, com o tempo que nós falamos, você teria aqui, ó, rentabilidade do portfólio de 153,20%. De patrimônio, 17.178. Olha lá, proventos acumulados, 8.126. Com o lucro que tá aqui, 15.311,48. E esse foi o vídeo de hoje. Mas eu quero saber, dá o seu like e me fala, amor. Você, coloca aqui embaixo, investe na Petrobras? Conta pra mim, você investe? Se você não investe, você também fala que não investe, não tem problema nenhum. Mas você, investe ou não na Petrobras? Comenta aqui que eu quero saber. Agora nós vamos deixar um card pra você aqui, ó. Quais ações estão fora do radar e podem explodir? Quais ações que não estão aí no radar das pessoas e podem explodir em 2022? Quer saber? O card já está aqui pra você, meu amor. Um beijo de luz, fiquem com Deus. Eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe o futuro? Agradece. Beijo.